Pessoal, terminou a CPI da Covid lá do Congresso americano. Vocês sabem, lá eles chamaram a CPI da Covid de Comitê de Investigação da Insurreição de 6 de Janeiro, para investigar aquele negócio que eles chamam de insurreição lá no Capitólio e coisa e tal, e como era esperado, terminou acusando Trump. Tem que prestar atenção nisso, porque eu acredito que eles vão fazer alguma coisa muito similar aqui no Brasil também. Vamos entender o problema. Essa notícia foi sugerida por Bolso Alien, o viajante interplanetário, mecânico de aeronaves Bolso Aliens e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse comitê lá do Congresso americano, que investigou o 6 de setembro, desculpa, o 6 de janeiro, como vocês sabem, foi como uma CPI da Covid. Embora tivessem pessoas de todos os partidos, tivessem republicanos e democratas, os republicanos que tinham lá eram todos republicanos anti-Trump. Então o resultado final era mais ou menos como foi a CPI da Covid aqui no Brasil. A gente sabia que ia ser uma CPI para bater no Bolsonaro. E realmente foi isso lá também, bater no Trump. Embora, de novo, é o que eu falo, a invasão do Capitório lá foi muito usada pelo pessoal lá. Embora não seja uma insurreição. O pessoal está falando de insurreição. Não teve insurreição nenhuma ali. O pessoal, no momento que chegou a polícia, todo mundo saiu. Ninguém estava armado ali. Não tem essa, né? E até o absurdo que eles falam de falar que não que teve mortos e feridos e não sei o que lá, só teve uma morte que foi aquela manifestante que foi morta por um tiro. Ashley Babbage, que foi morta por um tiro de um guarda do Capitólio. Não teve nenhuma morte do outro lado, não. O cara que eles falam que morreu, morreu dois dias depois de ataque cardíaco, o guarda. Não tinha nada a ver com a evasão do Capitólio, né? Enfim, mas fizeram esse escarcel. E eu digo o seguinte, embora eu tenha comparado com a CPI da Covid, na verdade isso daqui aconteceu lá depois que o Trump saiu do mandato dele. E o objetivo, claro, era exatamente tornar Trump inelegível, né? Então eles tentaram atacar ele politicamente de toda forma e no final acusaram ele de quatro crimes, né? Obstrução de processo oficial no Congresso, porque ele não quis prestar depoimento lá no comitê. apoiaram uma insurreição, não tem lógica nenhuma, não teve nada que o Trump falou que indicasse apoio. Ao contrário, quando começou a invasão do Capitólio, ele pediu pro pessoal ir embora. Falou pro pessoal sair e ir embora, coisa e tal. Conspiração pra fraudar o governo e conspiração com declaração falsa. É besteira, besteira, besteira. É igual a CPI da Covid, né? Mas aí o que acontece? Isso daqui da mesma forma vai lá para o Ministério Público lá nos Estados Unidos e o Ministério Público de lá pode decidir abrir uma ação contra o Trump. é obrigatório abrir essa ação? Não, não é. O juiz, inclusive, pode considerar errado. Ele pode achar que a ação não tem evidências suficientes, como o procurador também, o Augusto Aras, achou que não tinha providências nenhuma da CPI da Covid contra Bolsonaro. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Lá nos Estados Unidos, é possível que o procurador atual, que é ligado ao Biden, faça a denúncia pra justiça. Mas é pouco provável que a justiça aceite, porque ao contrário do Brasil, em que o judiciário está absolutamente comprometido, lá nos Estados Unidos eles têm um controle maior. Se vai aceitar ou não, vai depender muito do juiz, né? Vai ter juiz que pode realmente aceitar e abrir a ação contra o Trump. Vai depender de pra onde é que cai isso daqui. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, o risco pra Bolsonaro é muito maior. É o tema que eu falo, a preocupação com aquelas ações violentas que houve no dia 12 de dezembro, que foi no dia da diplomação do Lula, que teve a prisão do cacique, que teve um quebra-quebra lá em Brasília. É aquilo que eu falei pra vocês. Eles vão investigar esse pessoal, inquérito das fake news e coisa e tal, mas o objetivo deles não é nenhuma dessas pessoas. O objetivo é Bolsonaro e os deputados da base do Bolsonaro. É esse pessoal que eles vão tentar destruir aqui, né? E provavelmente vão fazer alguma coisa desse tipo. E o pior, aqui no Brasil, é muito pouco provável imaginar que a justiça não vai acabar acatando esse tipo de coisa e tornando o Bolsonaro inelegível, ou talvez até prendendo o Bolsonaro, né? Essa visão aqui pediu até, acusou ele até de vários crimes. O pessoal coloca aqui, né? Igual colocaram a CPI da Covid mesmo, né? Trump é acusado de crimes em invasão do Capitólio. Que besteira isso, né? Porque os crimes que ele foi, foi a obstrução do processo, que ele não quis ir lá depor, ele não quis ir lá no Congresso falar. Então isso não tem nada a ver com a invasão do Capitólio, né? Enfim, o pessoal lá que ficou chateado com isso. Agora, embora no caso do Trump o lado jurídico não vá avançar, o lado político pode, né? Porque isso aí, de certa forma, fragiliza o cara. E já está havendo um movimento muito grande lá da base conservadora, lá dos republicanos, justamente de migrar em direção ao DeSantis. O DeSantis é uma pessoa que tem uma visão muito mais positiva e tem as mesmas pautas do Trump, né? A pauta toda de costumes e coisa e tal. Então, assim, o DeSantis é uma alternativa excelente lá nos Estados Unidos. Eu não sei se a gente tem alguma coisa aqui no Brasil, mas é bom a gente começar a prestar atenção nisso, porque é real o risco do judiciário tornar Bolsonaro inelegível para 2026, né? Então a gente tem que começar a preparar isso daí. Eu acho que o Tarcísio pode ser uma alternativa. A grande questão é, eu temo que o Tarcísio talvez não seja tão forte na pauta de costumes. Ele já falou que não vai entrar nessa pauta como governador de São Paulo. E, de fato, aqui no Brasil não dá muito como fazer isso, porque, ao contrário dos Estados Unidos, em que cada estado é uma coisa e o governador pode, de fato, tomar decisões legais naquele estado, aqui no Brasil não dá. Os estados são meras regiões administrativas, né? Não tem muita coisa que ele possa fazer nessa área. Mas vamos ver. De repente ele dá alguns sinais aí ao longo do tempo que podem ser interessantes, né? Também o Zema lá em Minas Gerais. Eu acho que é um outro nome que é possível, que tem um cacife para ser um eventual substituto de Bolsonaro. Você tem que ficar olhando isso daí, porque aquele negócio... Certamente, eu não acho que Bolsonaro tenha cometido crime nenhum, de forma alguma, mas que eles vão tentar acusar ele, que existe a chance dessa acusação acabar impedindo ele de concorrer, essa é a verdade. Isso é algo que é verdade. Isso é algo que pode acontecer de fato. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.rvm.org.br www.rvm.com.br R$ 1,99. www.rvm.com.br